Felipe Nunes diz que há dinheiro para o pagamento de salários. Pela primeira vez na história do governo atual, o presidente Nunes manda pagar salários após sofrer uma pressão das Forças de Defesa e Segurança e agentes da polícia. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal, e é este no qual vamos abordar o tema de salários em atraso. Finalmente, o presidente Nunes reagiu à situação após sofrer a grande pressão e ameaças de greve geral. Agora, mais do que filmagens, se você pretende ter um canal do YouTube ou Facebook e bombar, entre em contato comigo através do número na tela que vou resolver seus problemas. Família, o presidente da República, Felipe Nunes, instruiu o seu governo na sexta-feira passada a pagar os salários dos membros das Forças de Defesa e Segurança e agentes da polícia a partir de segunda-feira 14. Esta ordem superior vem após dois meses em que os funcionários públicos não viram a cor de dinheiro, a ponto de alguns terem levado a vida de mendicância, algo muito triste, família. No entanto, a ordem foi emitida depois de Nunes sofrer pressão dos militares e agentes da polícia. Inclusive, um cidadão moçambicano gravou um vídeo pedindo explicações sobre essa situação, que se tornou viral nas redes sociais. Em 24 horas, o presidente da República e o seu ministro das Finanças, o presidente da República de Moçambique, Felipe Jacinto Nunes, e o seu ministro das Finanças, estou a pedir em 24 horas, em 24 horas, esclarecer quem torou o dinheiro dos três meses dos pagamentos do exército moçambicano. Além disso, o comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, apareceu publicamente há dias demonstrando sua insatisfação em relação a essa triste situação, chegando mesmo a questionar o porquê do sistema de pagamento não os reconhecer, após mesmo terem sido pagos anteriormente. Outro detalhe é que muitos de nós pensávamos que o país realmente está sem dinheiro, já que as eleições distritais para 2024 foram adiadas por alegada falta de recursos. No entanto, ao que tudo indica, pelo menos os recursos para os funcionários públicos existem. O que dificulta o processamento desses mesmos pagamentos é o desejo de implementar a TSU. Esperamos que as explicações, para os que acham que devem ter, terão, mas não há problemas de salários por causa de carência. Há um elemento que é, nós estamos a emigrar para um sistema ou para o outro. Em termos de critérios, como se faz o salário. Como se recorda, também estivemos perante a situação da tabela salarial única, que é um elemento novo e mega elemento que muda a vida das pessoas. Então, este momento de transição por si só está a trazer estas descontinuidades que, por vezes, exigem a paciência. E não só que não haja o esforço de degradar o sistema ou de aproveitamento. Tem que haver um ambiente onde as pessoas colaboram para que os seus problemas encontrem a solução ao mesmo tempo. Estava eu a falar com um cidadão antes de ontem, que dizia que mesmo os médicos, havia médicos que recebiam 52 mil, mas agora estão acima de 100. Então, neste caso, quando se resolve um problema, aparecem outros problemas para serem crescidos. Mas penso que se tivermos a suficiente calma de paulatinamente resolver um, dois, três, quatro problemas e vamos alcançar o melhor momento, o melhor momento, porque se ontem tinhas um e hoje tens dois, hoje que estás a ter dois não exija três, quatro ao mesmo tempo, porque foram 40 e tal anos que estavam numa proporção de um como o raço. E se o raço sobe para dois, é preciso ser respeitado, porque significa algum esforço e esse esforço nunca deve ser negligenciado, nem sequer deve ser bloqueado. Porque estamos a pensar muito alto, não só para os funcionários, mas também para os pensionistas, um dia, porque esses problemas existem para toda a sociedade. Por muito tempo, Nhu se evitou falar sobre os problemas decorrentes da aplicação da nova tabela salarial. No entanto, ele acabou quebrando o silêncio após Bernardino Rafael ter reclamado do desconforto na corporação. Quer dizer, na opinião de Nhu, a melhor forma de superar esse problema, pelo menos por agora, é recorrer à plataforma anterior de processamento dos salários na função pública. Eu acho essa abordagem do presidente da República acertada. Afinal, desde o surgimento dessa ideia de sul-não-sul, sempre duvidei que fosse mesmo real ou se tornasse algum dia viável. Sinceramente falando, acredito que a TSU é uma incógnita que exigirá muito tempo e decisões sensatas para que torne-se viável algum dia. É importante mencionar que, antes do presidente Nhu se ordenar o pagamento urgente aos funcionários públicos, o Ministério da Economia e Finanças havia justificado que os atrasos se deviam à incorporação dos sistemas de pagamentos dos Ministérios de Defesa e do interior em um único sistema no âmbito da TSU, sendo que 90% do processo já havia sido concluído, os restantes 10% que permaneciam fora do sistema se deviam à falta de dados pessoais como um Nib, Nuit, inconsistências nas patentes. Enfim, eu só espero que, de fato, esta última estratégia, aliás, este sistema que estão mesmo a implementar venha a travar funcionários fantasmas. Quer dizer, aquelas pessoas que só recebiam as contas, que só recebiam dinheiro, mas que não existiam na realidade. Paguem, paguem, pagam os funcionários. Quer dizer, pagar o funcionário público também evita, de algum modo, o aumento da corrupção no país. Enfim, o que acha disto? Espero sinceramente ler o seu comentário abaixo e dizer que por hoje é tudo. Estimei bastante a sua atenção. Fique bem e sem se esquecer que nem todo famoso é rico. Também pouco dinheiro traz felicidade, mas afasta a tristeza. E tchau! Este vídeo está sendo produzido com a maior delicadeza. No entanto, o canal está sem patrocínio. Peço humildemente que não deixe esse canal se calar simplesmente por falta de recursos. Dou a partir do Metical através da conta Emola Imóvel. Também, clique no link abaixo na descrição para entrar em nosso grupo privado. Assim como você confia em mim, eu também confio em você. Obrigado a todos que me estão a apoiar nesta causa. Vamos lá.